Música Pai, minha chamana, bem longe de mar Ressando o venanço do rio Paraguai Pai, minha chamana, sem querer, tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas, vai levando o meu amor Pai, minha chamana, sem querer, tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas, vai levando o meu amor E assim ele se foi, nem de mim se despediu Pai, minha chamana, sem querer, tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas, vai levando o meu amor E assim ele se foi, nem de mim se despediu Pai, minha chamana, sem querer, tu aumentas minha dor Pai, minha chamana, sem querer, tu aumentas minha dor Pai, minha chamana, sem querer, tu aumentas minha dor Pai, minha chamana, sem querer, tu aumentas minha dor Pai, minha chamana, sem querer, tu aumentas minha dor Pai, minha chamana, sem querer, tu aumentas minha dor Pai, minha chamana, sem querer, tu aumentas minha dor Pai, minha chamana, sem querer, tu aumentas minha dor Pai, minha chamana, sem querer, tu aumentas minha dor Pai, minha chamana, sem querer, tu aumentas minha dor Pai, minha chamana, sem querer, tu aumentas minha dor Pai, minha chamana, sem querer, tu aumentas minha dor Pai, minha chamana, sem querer, tu aumentas minha dor Pai, minha chamana, sem querer, tu aumentas minha dor Obrigado.